E quem é o mal na tua religião? O mal na minha religião? É, personificado assim. Pernodificado? A própria pessoa. Então não existe um diabo, um demônio? Não, não. A União do Vegetal não acredita nisso. Existe, por exemplo, que a pessoa vai morrer e vai queimar no fogo eterno, aquela coisa que... Agora, claro, eu estou falando isso aqui, mas respeito claramente o pensamento das pessoas que têm esse pensamento, que têm essa compreensão. Nós, na União do Vegetal, nós acreditamos na evolução do Espírito. Mas em Deus também? Em Deus também. É tanto que a União do Vegetal é uma religião cristã reencarnacionista. Cristã porque nós acreditamos no cristianismo, na vinda de Jesus Cristo, que é filho de Deus. Toda a história que é contada, a gente acredita. Não, mas a Bíblia não fala de um diabo. A Bíblia fala de um diabo. Pois é. Aí é uma outra polêmica que, inclusive, eu já ouvi... Aqui, ó, gente, eu quero deixar claro também aqui que eu não estou falando aqui... Pela religião inteira. Em nome da União do Vegetal, em nome da instituição, em nome do nosso centro, eu estou falando aqui quanto sócio e o que eu já aprendi, né? Deixar claro. Talvez tenha uma coisa que tu não saiba, né? Exatamente. Então, assim, existe... A gente ouve falar muito dentro da União do Vegetal, e eu fui examinar, fui ler algumas coisas, e realmente eu encontrei algo que eu não havia pensado antes, né? Por exemplo, nós acreditamos que muita coisa da Bíblia não condiz com o que realmente está escrito. Certo. Por exemplo, nós não acreditamos 100% na Bíblia. Certo. Você tem uma base, no caso. Exatamente, uma base. Porque, por exemplo, a Bíblia foi feita pela mão do homem, aí as pessoas dizem, ah, mas foi inspirada por Deus. Mas será que o homem colocou certo lá? Ou colocou uma coisa... Uma tradução, você perdeu. Trocou uma vírgula lá para querer influenciar determinada coisa, por exemplo. E fora que teve uns caras que escolheram quais livros iam entrar na Bíblia, né? Isso, exatamente. Então, assim, você coloca tudo isso em xeque e tal, você faz uma análise, examina, aí você tira as suas conclusões. Agora, claro, respeitando a opinião das pessoas que realmente acreditam 100% na Bíblia, que são as pessoas que frequentam a igreja evangélica, os próprios católicos, né? A questão do Novo Testamento, do Velho Testamento. A questão do Novo Testamento, do Velho Testamento.